Oi, gente, tudo bem? Eu sou Helô Carreira do Colei e hoje eu vou convidar vocês para fazer um passo a passo desse livro aqui. E é o passo a passo de um leão. Vamos fazer? Olá, gente, tudo bem? Então vamos agora ao passo a passo do leão. Primeiro, a gente vai fazer essa forma aqui. Fechou? Aí a gente já vai fazer aqui, ó, que são as futuras orelhinhas dele. Acompanhou? Agora a gente vai fazer a juba do leão, ó, ó, fechou? Agora, aqui no corpo do leão, a gente vai fazer uma base como se fosse um quadrado, ó. Acompanhou? Ok? Aí aqui agora nós vamos fazer o nariz do leão, olha só. Ó, a gente vai fazer um triângulo e depois um triângulo de ponta cabeça. Tá acompanhando? E aí a gente vai fazer a boca do leão. A gente vai fazer o, ó, ó. Aí a gente já vai deixar isso aqui marcado, que é o nariz dele, pra gente pintar. Vamos fazer os dentes do leão com a nossa hora? Super. Acompanhado? depois da gente fazer a boca o dente do meu a gente vai fazer a calda do meu e aí, aqui utilizando o próprio a própria base do quadrado aqui embaixo a gente vai fazer as perninhas dele na frente e ó as perninhas aqui de trás tá acompanhando? ó aí, o que tá faltando no nosso leão? os olhinhos, isso mesmo ó e aí eu vou pintar esse nosso leão espera só um minutinho que daqui a pouco eu venho com ele todo pintadinho então gente depois eu usei esses tons de lápis de cor aqui pra pintar o leão eu quis usar um bege uma cor de salmão e um rosa num tom mais escuro mas você pode usar a cor que você quiser boa pintura boa pintura boa arte até breve e aí e aí e aí e aí e aí